De repente, na vida, você toma uma rasteira, uma puxada de tapete, parece que um trem pegou você de frente. Você sente assim que o mundo está desabando, parece que o chão está se abrindo, de repente, você está sendo sugada. De repente, aquele amor da tua vida, teu marido ou namorado que você tem, que você goste muito, de repente, você descobre que você está sendo trocada por outra mulher. Eu nunca passei por isso, eu, na minha vida, mas eu convivi com pessoas muito próximas que passaram por isso. E eu vi o sofrimento delas, porque é o inconformismo, é uma dor, que eu fico imaginando que a dor, uma dor física, deve ser mais suportável do que uma dor de ser abandonada, trocada por uma outra mulher. Ou o homem que é trocado por um outro homem. Deve ser uma dor horrorosa. Porque a dor física, você toma um remédio, né? Uma aspirina, um lisador da vida, uma dipirona, que vai te ajudar na dor até passar. Você sabe que a tua está doendo, mas vai passar. Vou tomar um remédio e vai passar. Agora, essa dor do amor, eu acho que é a mais difícil. É aquela que dói a alma, né? É uma coisa que ultrapassa a sanidade mental, né? Tanto é que desenvolveram hoje tantos remédios ansiolíticos e o próprio Ribotril, né? Que imagina, o fabricante de Ribotril e trilhardário, né? Não só esse, como outros, que dão uma mascarada nessa sensação da dor. Eu sei que muitas vezes a dor é tão forte que não tem jeito. Tem que ir com remédio mesmo, né? Porque você começa a... Meu Deus, eu vou me atentar contra a minha própria vida daqui a pouco. Muitas vezes a pessoa entra numa depressão muito forte por conta disso, né? Porque não espera essa... Ainda mais da forma como é, muitas vezes, Se é que tem um jeito mais branco disso acontecer, eu acho que não. Acho que a dor é a mesma, né? Então, não tem jeito. A pessoa tem que ir mesmo para o remédio. Até procurar ajuda para ela começar a se reerguer, se estruturar, se levantar. Entender que a vida vai continuar, que ela tem possibilidade de refazer a vida dela. E que muitas vezes, inclusive, isso pode ser um golpe de sorte. Certas coisas que acontecem na vida. Um emprego que você perde, que na hora você chora para burro. E você se sente injustiçada, porque você não queria ser mandada embora. Você estava pegada ali. Mas, de repente, a vida não tem escolha. Se eu não fizer com que ela seja mandada embora, como é que ela vai ir para um outro lugar, onde ela vai ser muito mais feliz, onde ela vai se desenvolver muito mais? Se aquela relação não acabar, como é que ela vai ser feliz de verdade? Porque, de repente, a pessoa também acha que está sendo feliz e não está. Está pegada àquela situação. E aí, depois, quando acontece a ruptura, ela passa por todo o processo, por todo o sofrimento. E aí, ela conhece um outro cabra. E ela percebe que, puxa, agora eu sou muito mais feliz. Essa pessoa é muito melhor do que meu ex. Ainda bem que aquilo aconteceu. Eu já escutei isso também. Ainda bem que isso aconteceu, né? E eu acho que, muitas vezes, na vida, a gente tem que passar por isso. Pela dor do amor, para entender. Eu passei, claro, né? Já fiz esses papelões para a cama chorar. Já. Entupir de chocolate, tomar Coca-Cola por cima. Já fiz essas coisas todas, sabe? Assim, ficar olhando para o mar, pensando. E agora? Sabe, assim, achando que aquele era o último homem do planeta. Até parece, né? Ai, meu Deus. Tantos outros apareceram depois. Mas a gente tem essa tendência, achar que o mundo acabou. E eu percebo também o seguinte, que a mulher que ela se dedica às outras áreas da vida dela, dando a mesma importância que ela dá para o relacionamento afetivo, a tendência dela é ela conseguir ultrapassar, passar por isso com mais tranquilidade. Por quê? Porque a vida dela existe para ela, né? A vida dela não é só aquele relacionamento, aquele homem. Que é o que a maioria das mulheres cai. Parece que quando elas arrumam um namorado, quando elas casam, elas falam, pronto, já cumpri, está bela, casei, está tudo certo. E aí, elas se abandonam inteiras. Elas se largam inteiras. Elas vão, aos poucos, elas vão se abandonando. Elas começam a deixar de lado a profissão, já não tem mais importância para elas. O dinheiro. Elas não se cuidam mais. Não é se cuidar por o outro, mas para elas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de virar no espelho e falar, a pele está boa, está bem cuidada, entendeu? Eu gosto de cuidar do meu cabelo, eu gosto de ajudar o meu corpo. Por exemplo, eu passei por um processo de quatro fertilizações in vitro, tomei hormônio pra cacete, uma cirurgia enorme. Então, eu tomei hormônio em doce cavalário. Então, claro que eu fui engordando, aí mais a gravidez. Eu lembro que no último dia da minha gestação, eu estava com 84,5 kg. Eu estou com 64 kg. Então, é claro, foi um processo aí de 10 meses, 11 meses, até esses hormônios todos saíram do meu corpo, mas eu não estava feliz do jeito que eu estava. Eu falo, não, eu estou inchada, eu preciso desinchar, eu preciso fazer uma reeducação, eu preciso cuidar de mim. Para mim, porque o meu marido fala que eu sou indica, você é linda, não, não me agresse, você está ótima assim. Gosto, gosto de carne, ele fala. Mas eu não estava me sentindo bem. Então, eu procuro me dedicar às minhas áreas da minha vida da mesma forma que eu me dedico à relação. É a mesma coisa. Por quê? Porque se amanhã ou depois aquela relação acabar, seja para o motivo que for. Porque ele arrumou outra, porque ele enxergou da minha cara, porque ele resolveu mudar de sexo, porque ele resolveu morrer, eu não sei. Mas, na hora que aquela relação acabar, a minha vida é preenchida por outras coisas também. Eu penso, a minha vida pode estar cagada agora na área afetiva, mas eu tenho a minha vida profissional que me preenche muito, eu tenho os meus projetos, as minhas coisas, a minha vida financeira, os meus amigos, os meus honros. Eu tenho as outras coisas. Então, eu não vou ficar perdida, sem chão, que é aquela mulher. Eu estou sem chão, estou acabada, Fernanda. Claro, ela não existe para ela, só existe aquela relação, a relação acabou, acabou a vida dela. Ela não se enxerga mais, ela não sabe mais os gostos que ela tem, porque ela passou os últimos anos da vida dela fazendo os gostos do outro. Ela passou para agradar o outro, ela não tem mais gosto, ela nem sabe mais do que ela gosta. É que nem aquele filme, é uma linda mulher, não, é com a Julia Roberts, né? Noivo em Fuga. Cada vez que ela tinha um namorado, ela gostava de um ovo diferente. Aí aparece ela em cima de uma mesa, experimentando vários tipos de ovos, para ver qual era o ovo, o tipo de ovo. É o tipo de ovo que fala. Acho que é o frito que ela gosta, eu não me lembro. E ela odiava os outros. Então, ela mesma não sabia mais quem ela era, o gosto dela. Então, se você está passando por isso, ou você foi trocada por uma outra, batendo tua carteira. Entendeu? Seja pelo motivo que for. Primeira coisa, tua vida não acabou. É só um homem. É só um homem. Não estou dizendo a importância dele para você, mas ele é só um homem. Da mesma forma que você se apaixonou por ele, você pode muito bem se apaixonar por um outro estrupício. Senão, é difícil isso acontecer. Ainda mais, mulher. Meu avô sempre fala uma coisa, que mulher é volúvel. O homem, quando gosta, gosta. A mulher, ela pode gostar, ela pode amar, mas ela tem uma capacidade, com muito mais facilidade, inclusive, de se apaixonar por um outro homem. É, é só pegar um que meio que se enquadra na listinha, que ela já está amando. E uma semana, ela já está amando, escutando Xânia, pensando no casamento da Ana Praia, com aquele vestido de cacau da de sereia. Ela já imaginou tudo na cabeça dela. Decoração, convite de casamento, tudo, como é que fica sobre a mulher a rodelha. É, mulher é assim. Então, sua vida não acabou. Por que aquela relação acabou, não deu certo? Por que ele resolveu que ele, sabe, que vai arrumar uma outra. Não importa. A tua vida vai continuar. De repente, ele pode voltar. Eu tenho um monte de casas aqui. A gente ainda estava lá dois anos separada. E o homem voltou. A ex-marido que voltou. Um monte. Namorado que volta. Ah, uma das babassas da minha filha, da Isis. O primeiro namorado dela, veio atrás dela, 34 anos depois. Juntos, vocês já estavam me contando. Vocês falaram, existe, existe. Ela casou, teve filho, ele casou, teve filho. Os dois separaram, 34 anos depois, ele achou ela no Facebook. E veio atrás dela, estão namorando. Então, estão namorando. Então, até muito. Ele está querendo até mudar para cá, porque ele ainda dá essa cidade. Ele está querendo mudar para cá para eles morarem juntos. 34 anos depois. Gente, tanta coisa acontece nessa vida. Eu sei que dói. Eu sei que é uma coisa assim, um negócio que pega aqui. Você sente dor no lugar, no seu corpo. Você nem sabia que existia aquela região do corpo. Mas você sente dor. Um buraco aqui dá uma coisa, uma pressão. Mas isso também passa. A gente tem essa capacidade de ser feliz de novo. Então, começa a se dedicar a tudo aquilo que você deixou de lado. Por causa do relacionamento. Tudo que você deixou de lado, você deixou de fazer os seus projetos, aqueles sonhos que você tinha lá de trás, quando você tinha 15 anos. Começa a retomar tudo. Você vai ver que você vai se sentir gente de novo. Você vai ficar de pé de novo. Te prometo. Um beijo.